Agentes da Polícia Nacional roubam combustível da instituição para vender no mercado informal para fazerem o famoso biolo. A pobreza está em todos os lados. A desgraça está espalhada no nosso país. Cada um quando encontra uma brecha para se laifar, se laifa. São esses policiais que andam depois a privar os angolanos que estão a manifestar. São esses mesmos policiais que quando o angolano está a gritar liberdade, Angola é melhor, está a privar, você não grita muito, o país tem dono. Ah, não está aí, vocês estão embora a vender o combustível da instituição no Chuí para ganhar dinheiro. Obrigada a nossa delegação, flagrou o mesmo senhor. Que alegou ter facilidade através dos senhores agentes que trabalham nas bombas de combustível. Vocês que recebem salário mensalmente. E alguns angolanos que não têm salário, não têm trabalho. E quando vão manifestar, vocês batem esses angolanos. Minha família, todo angolano está a sofrer, excepto aqueles que fizeram business grandes e estão bem. Excepto os empresários, familiares dos empresários e outros camaradas. Está vendo? E se não, o resto, o povão está a sentir na pele. Porque os agentes de embaixo são povão também. Só se mentem quando colocam a farda. Também sentem a dor da pobreza. Está aí. Tem angolanos que fazem business. Estão bons. Tem angolanos que trabalham. Estão bons. Mas 80% do povo está a sofrer. 15% estão a viver bem. 5% estão a viver muito, muito, muito bom, 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 bom. Tipo garoto bom, bom, bom. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês o vosso bom Henrique Estresse para mais um canal pessoal. Quem não está inscrito, inscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ative o seu nome de nenhum vídeo. Será que você quer viajar para Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça? Ou será que você quer estudar fora para poder aumentar o seu nível acadêmico? Eu sei que você quer, mas você encontra muitas dificuldades. Está difícil tratar passaportes. Está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem. Está muito difícil. E você está prestes a perder a tua esperança? Minha família, não perca a tua esperança porque hoje eu vou trazer para você que quer mesmo viajar a solução para isso. Contate agora mesmo a agência de viagem Volta Estravel. É uma agência que está a tratar todos os tipos de visto. E há um bom preço, minha família. Lá as coisas não estão a falhar, minha família. E se você ligar em meu nome, você vai receber um bom desconto. Podes crer. Minha família, o contrabando da gasolina é uma prática comum. No nosso país. Quase todos aqueles que trabalham numa área que é para controlar o combustível fazem contrabando. Dizem que quase todos. Não todos, né? Mas a maioria faz o contrabando. E há um vídeo que viralizou no princípio deste mês, onde aparece o governador do Zaire, admirado como o contrabando estava a acontecer normalmente no Zaire. Ele fica com uma linguagem, epa, está a transportar sim a gasolina, tipo nada. Isso acontece. Para quem trabalha em qualquer província que tem fronteira com o Congo, sabe muito bem que o contrabando do combustível, epa, é ouro. O governador admirou, mas até agora não vimos nenhum relatório a deixar cair os funcionários do governo que estão a encobrir este contrabando do combustível. Ninguém foi indiciado. Ninguém foi preso. Nada. Mas o governador admirou. O que é, irmão? Caminhão grande, sem matrícula. E o que lhe abre a porta para entrar? Está aqui em outro bar. Eu não estou a dizer que não tem importância. Tem, pronto. Eu vou entender isso. Os caminhões grandes, da República Democrática, não tem matrícula. Está passando aqui. Vai, carreta, depois de carrega. Então, o meu, que é angolano, que também, então ele está emigrado com o caminhão, está vindo. Não está a ter a ganhar. Eu, que estou aí, não estou a ganhar. E ainda não estou a ganhar. É porque eu quero saber se, de facto, vale a pena estar mesmo aqui, este contrabando, mas, como vocês são os especialistas nesta, 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 nesta matéria, todos estive a voto, gritei, para não dizer que o governador foi lá e mandou desativar, mandou, não, eu não quero ouvir. Enfim, eu não quero ouvir, não, eu quero ouvir aqui. A gente vai ir aqui, aqui está aí, notas que tiveram a gente que se sentou no caminhão, né? Aí você passa o caminho. Passa o mercado do dia. E por mim tem a polícia do Estado. A polícia do Estado está legalizando a facilidade deles. E a AGT sempre vem aqui. Eles fazem os programas. Passam também os contatos, a protetora indígena, que não passam os programas. E é bom caso a gente. E mesmo quando a cidade não foi muito contrária... Estamos a entender e entendem todas as explicações. Caminhão da República Democrática do Fondo-Seita Tripla passou como humano. Que depois saiu daqui, foi carregar aqui a França. Mas aqui é a nossa França. Carregou, está a voltar com combustível, meus irmãos. Vem cá. Eu como não estou a entender o favor do barco. Vocês como entendem o primeiro ou melhor. Vê se depois eu vou dar uma explicação. Para ver se eu consigo entender. Estava ouvindo, trabalhando por menos de arma. E o nosso... E o nosso... Inspetor, o nosso... Superintendente. Depois me dê uma explicação. Está bem. Para ver se eu consigo entender. Porque eu agora ainda estou... Peço desculpa aqui. Esse vídeo, minha família. Viralizou nas redes sociais. Todo mundo falou sobre este caso. Mas... Até agora. Os responsáveis desse contrabando. Nenhum deles foi preso. Nenhum. Sabe por quê? Existem pessoas de costas largas que protegem esse negócio. Esses generales estão aí. Os comandantes. Os fulanos. Protegem esse negócio. Pois... Esse tipo de negócio só pode circular e ser sustentável quando grandes homens estão por trás disso. E... Recentemente, minha família. Três efetivos da Polícia Nacional que trabalhavam nas bombas de combustível do Comando Provincial do Mbansa Congo, no Zaire. Na mesma província onde o governador disse que, pá, não transportassem a gasolina. Sim. Os efetivos trabalhavam no posto de combustível para abastecer as viaturas da Polícia Nacional. Eles foram surpreendidos pela Inspeção Geral de Administração do Estado. Os famosos IGAI. Afinal, quando não havia viaturas da Polícia, eles costumavam desviar grandes litros da gasolina, do petróleo, do gasolio para vender no Congo Democrático e em algumas áreas do Mbansa Congo, minha família. Os três homens foram presos e vão ser apresentados pelo Ministério Público para responder pelos crimes de tráfico de combustível e peculato de uso. Práticas que lesam aquilo que é o bom princípio e, ao mesmo tempo, sujar o bom nome da Administração Pública não é o caminho. O lucro fácil não nos leva a lado nenhum, só para dizer que o crime não compensa. Então, vamos trabalhar, honrar aquilo que a Administração Pública nos induziu em fazer, que é servir e não se servir. Minha família, esta prática é tão comum dentro do governo angolano que grandes nomes nunca serão pegos. Cadê aqueles homens que facilitavam as grandes quantidades de gasolina que basavam no Congo Democrático? Cadê eles? Como são três, uma máfia pequena, não bem organizada, caíram na rede. Algumas pessoas afirmam que esses três oficiais tiveram que cair para abafar aquela descoberta do administrador do Zaire. Eu não sei. Talvez sim. Talvez não. Mas o povo ainda está à espera das pessoas que o administrador pediu que fiscalizassem a questão do contrabando do combustível. Até agora ninguém foi preso. Nem um relatório. Nem um relatório. Nem nada. Será que nos deram esses três peixes para nós esquecer dos caminhões com combustíveis? Eu particularmente já circulei muito, muito mesmo o luvo. Eu vi a combustível sair e entrar normalmente. Para quem circula nessa via sabe muito bem desse esquema. Policiais, vocês queiram nos bater nas manifestações? Está vendo? Também estão a sofrer e estão a fazer cambalastos para sobreviver. Sejam policiais do bem. Policiais exemplares. Está vendo? Recebem pouco, mas querem obedecer ordens superiores. Também caíram na rede de Duigay. Enfim. E minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo. Se você gostou, deixe o seu like com uma partilha para mais vocês terem acesso a esta informação. Que Deus te abençoe a Angola. Que abençoe a Angola. Vamos por aqui, família. Amém.